Olá! Hoje vamos falar dos próximos eventos da temporada 16 de Bomber Friends Oficial. O evento que está prestes a acontecer será o evento de festa. Ele será um evento mortal 2 versus 2, ele terá 12 partidas e seus dois últimos itens são exclusivos da temporada Tempo de Festa. Teremos o evento de vestir. Procure sua melhor roupa e coloque sua máscara para esse evento desafiante. Ele terá 12 partidas, dois itens exclusivos irão estar nas duas últimas partidas. As cartas de parede alado e destruidor de paredes estarão neste evento. Haha! Teremos também o evento Corrida do Ouro. Aproveite este evento desafiador, ele será solo com 12 partidas. Seus dois itens exclusivos são uma corrente de ouro e uma saudação riquíssima. Estes são os eventos que vocês irão jogar na temporada Tempo de Festa. Quero ver seu comentário sobre o que você achou dos eventos e dos prêmios. Temos muitos planos para o ano de 2021. Este será um ano incrível com coisas novas e interessantes. Esperamos que os jogadores estejam tão animados quanto nós. Vamos nos divertir juntos. Boa sorte nos eventos! Papai ama você seus lindos!